Muita herói, lago da batalha, e a comunidade, hein? Apo, povão, agora é sério! Canta! Canta, sossego, segura! Moriga, guarda e cheira, ruta e guiné Mãe de santo na avenida Axé Salve São Sebastião, Oxóssi, caçador Sossego, ritual de amor Moriga, guarda e cheira, ruta e guiné Mãe de santo na avenida Axé Salve São Sebastião, Oxóssi, caçador Sossego, ritual de amor Sossego, ritual de amor Muita glória da lira, do santuário da vida Do sono profunda e mortalidade Oh, natureza a cada colheita Fertilidade Aliança aos filhos de Abraão Ao morador de Deus em oração Oh, cordeiro de Deus Reino do céu, reino judeu Labareta de fogo, a ceia, heresia Entra a cruz, a espada, a sabá Bruxaria, sangue, sacrifício Tentando no altar Puta o sol, banho de louca de maracá Espíritos da floresta Feiticeiros Corpo em alma e equilíbrio Curandeiro, sangue, sacrifício Tentando no altar Puta o sol, banho de louca de maracá Espíritos da floresta Feiticeiros Corpo em alma e equilíbrio Curandeiro Negra Beja, magia, orgã Mambus Acabate, cariche, foguz Açaia, magia Vintilante azul Leva as brancas Para o cruzeiro do seu Brasil Brasil Mais tolerância Suplica de esperança Dessa gente, ô louro Lá que mais Trouxa lá nesse chão Proteção Do povo de Aruana Lavada e pra presta Profana Moringa Moringa Vai de cheira Puta e Guiné Mãe de santo Na avenida Axé Salve São Sebastião Oxócio e Caçador Do segundo ritual de amor Do segundo ritual de amor Moringa Moringa Vai de cheira Puta e Guiné Mãe de santo Na avenida Axé Salve São Sebastião Oxócio e Caçador Sossego ritual de amor Sossego ritual de amor Os acordes Puxa a voz da lira No santo No santo No santo No santo No santo Procura Imortalidade Ó natureza Puxa a voz da luta 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 A saia da gira Puxa a voz da luta Puxa a voz da luta Puxa a voz da luta Mãe de santo Na avenida Axé Salve São Sebastião Oxócio e Caçador Sossego ritual de amor Puxa a voz da luta 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 Mãe de santo Na avenida Axé Salve São Sebastião Oxócio e Caçador Sossego ritual de amor Sossego ritual de amor Sossego ritual de amor Sossego Muita herói Largo da batalha Se acompanha